Vai a júri popular o ex-deputado estadual Fernando Ribas Carle Filho. Em maio de 2009, ele provocou um acidente que causou a morte de dois jovens no Paraná. O ex-deputado vai responder por homicídio doloso, que é quando o réu tem consciência de que a ação que cometeu foi arriscada. No dia do acidente, o ex-deputado dirige embriagado e estava com a carteira suspensa. Carle Filho aguardará o julgamento em liberdade. A decisão da justiça sairá publicada no diário oficial até o final dessa semana. O réu terá cinco dias para recorrer.